Música Não sei explicar, a capoeira é difícil de compreender, a capoeira é difícil de sentir, a capoeira é difícil ser É meu amigo, como dizia o mestre fazia, a capoeira é tudo que eu estou fazendo Podemos dizer que através do nosso mestre, podemos conhecer o que é ser um capoeira A capoeira meu irmão, é tudo isso e muito mais, a capoeira é a arte da transformação, é a arte da inclusão É, eu digo mais, hoje estamos celebrando uma grande consciência da nossa caminhada Nós queremos exemplo para todos os nossos alunos e discípulos, assim como o nosso mestre é e sempre será para todos nós Mas então, o que é ser capoeira? Música 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 do Ceará. Eu gostaria de chamar também, Mestre Bissur, portamente do Ceará. Eu gostaria de chamar aqui, Mestre Furacão, Cataduba, São Paulo. Eu gostaria de chamar aqui, Mestre Furacão, Rio de Janeiro. Chamar aqui, Mestre Furacão, Cataduba, São Paulo. Tamar aqui, Mestre Furacão, Rio de Janeiro. Tá chamar aqui, Mestre Furacão, Rio de Janeiro . Armando aqui, Mestre Furacão, Rio de Janeiro. E gostaria de chamar aqui o Freire, no Paraná, Maringá. Quem não teve isso aqui, tem menos de 30 anos de capoeira. É uma caminhada louca. Eles passam semestre, tem o reconhecimento do grupo. Para ter o reconhecimento da comunidade, tem que correr atrás, irmão. Calabria, mano! Tchau! Obrigado.